Você tem medo da dor do parto? Hoje eu vou lhe dar algumas notícias para lhe encorajar a viver esse momento. Meninas, muitas mulheres dizem, ai doutora, eu só não quero ter parto normal porque eu tenho muito medo da dor. E a gente entende que a dor é o principal obstáculo que muitas vezes impede as mulheres de terem parto normal. Mas meninas, eu quero falar para vocês de três mudanças extremamente inteligentes do corpo da mulher que já preparam a mulher para suportar essa dor. Entenda da seguinte forma, uma mulher não grávida submetida à mesma dor do trabalho de parto realmente não suportaria essa dor. Mas uma mulher gestante, o organismo dela está sofrendo algumas modificações já preparando-a para esse momento. E a primeira delas que eu quero relatar para você que está nos assistindo é o aumento de um hormônio chamado relaxina. Esse hormônio, ele é responsável pelo afrouxamento das articulações da mulher gestante. E esse é um dos motivos pelos quais uma mulher gestante não deve fazer atividade física com impacto porque elas podem prejudicar as suas articulações. Mas, na hora do trabalho de parto, a relaxina é uma grande aliada das mulheres. Por quê? Porque ela já começa a afrouxar, além de todas as outras articulações, a articulação pélvica também favorecendo a passagem desse bebê. Então, imagine que, enquanto uma mulher não grávida tem uma pélvica um pouco mais rígida, uma mamãe que está gestante, essa pélvica já começa a se preparar para a passagem do neném ali no canal de parto. Uma outra mudança é o aumento das endorfinas. As endorfinas são os hormônios do prazer. Então, são os hormônios que estão associados a alívio da dor, a sensação de bem-estar. E esses hormônios, eles ficam muitas vezes aumentados numa mulher gestante. Então, esse hormônio, ele faz a contrapartida da dor, ele provoca um alívio na sensação dolorosa, tá bom? E a terceira mudança do corpo de uma mulher que está gestante é a ocitocina. A ocitocina, ela é o hormônio responsável pela contratilidade do útero, mas em situações fora a gravidez, é o hormônio que está associado ao bem-estar, aos encontros amorosos, à sensação de envolvimento pessoal. Então, essa ocitocina na grávida, ela está fazendo o mesmo trabalho, que é o trabalho de envolvimento, de amor, de relacionamento, e ao mesmo tempo provocando a contração do útero. Então, vamos lá, essas são três mudanças do corpo da mulher que fazem com que ela suporte melhor a dor do parto, tudo bem? Então, meninas, olha só, no próximo vídeo, vou falar com vocês sobre algumas técnicas não farmacológicas de alívio da dor durante o trabalho de parto. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitas grávidas precisam ver esse conteúdo. Meus amores, fique com Deus e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto